A Fórmula Regional Europeia, nesse ano, tem se mostrado em sua edição mais competitiva. Talvez seja a categoria mais competitiva da Europa nesse ano. São 35 carros, em média, no grid. Nosso melhor representante nela tem sido o Gabriel Botoleto. Nas 12 corridas do ano, em 9, ele largou entre os 7 primeiros. Ocupa a sétima posição no campeonato, já foi duas vezes ao pódio. E de todas as corridas que ele chegou, ele sempre esteve entre os 9 melhores. Mas Gabriel não está satisfeito. Ele está aqui conosco e vai nos explicar o porquê dessa insatisfação. Bom dia, Gabriel. Tudo bem com você? Seja bem-vindo. Bom dia, Lito. Bom dia, pessoal. Muito obrigado pelo convite de estar aqui falando com vocês para explicar um pouquinho de como está indo a minha temporada. Vamos bater um papo. Gabriel, como eu citei agora, suas posições no grid têm sido ótimas. Seus resultados, pelo menos, bons, muito bons. Mas você não está se mostrando satisfeito com o seu desempenho ou com os seus resultados. Acho que com o seu desempenho não é bem o caso. Explica porquê, Gabriel. Bom, eu estou numa equipe que é uma equipe boa, que a gente está trabalhando muito duro para ter os resultados que a gente espera. Eu criei uma expectativa alta sobre esse ano. E eu acredito que eu ainda tenho essa expectativa. Faltam oito corridas e quatro etapas para o campeonato acabar. Tem muitos pontos em jogo ainda. Mas eu acredito que eu estava criando a expectativa de estar sempre ali no top 3 ou no top 5. Mas por alguns problemas que a gente teve, infelizmente, a gente não teve essa possibilidade de estar sempre lutando ali na frente. Algumas vezes eu acabei classificando na frente, como empurricar, que eu fui duas vezes pole no meu grupo. Larguei duas vezes em segundo, na geral. E, infelizmente, por alguns problemas técnicos na corrida, eu não conseguia progredir. O pessoal me passava. Em pistas que têm muitas retas, a gente acabou sofrendo com isso. Para mim, a impressão que ficou, principalmente em Imola, e nessa última corrida, nas últimas voltas ali em Úngaro Ring, ou quando tem um safety car, a impressão que dá é que, mesmo com o posto do pés, o teu motor não consegue responder tão bem quanto, digamos, o do Gabriel Mini. O Gabriel Mini, em Úngaro Ring, você dominou a corrida em cima dele desde a largada, na corrida de domingo, desde a largada. No finalzinho, ele veio, passou por você em trecho de aceleração. É o motor que está te deixando insatisfeito? É esse o problema técnico a que você se refere? Durante grande parte do ano, nas etapas até agora, o maior problema foi, realmente, o motor na corrida. Por isso que, muitas vezes, eu acabei não conseguindo progredir nas corridas. Já em Úngaro Ring, isso não foi, ou acabo dizendo, né, me perguntaram sobre o Mini, ali foi mais um problema aqui no safety car, eu acabei pegando muito pick-up que tinha na pista, e eu não consegui limpar tempo antes do safety car sair. Bom, e pra quem não sabe o que é o pick-up, são restos de pneus das outras categorias que ficam na pista, e quando você está muito lento na pista, a gente acaba pegando essas borrachas, e o safety car saiu na mesma volta, eu não estava esperando ele pra sair naquela volta, eu pensava que iria dar mais uma volta, porque ele desligou o farol, né, o farol, né, que ele sempre se liga pra entrar no box, muito tarde, então, eu tentei tirar o pick-up a tempo, mas não deu tempo. Então, quando eu relarguei, você perde muito tempo, você não tem tração, você não tem frente, você não tem traseira, você acaba sendo muito prejudicado por conta disso, e eu não consegui limpar, talvez não fiz um trabalho muito bom em limpar isso, e o Mínio, eu acho que tinha menos que eu, ele conseguiu a tempo tirar isso. Então, ele conseguiu, sim, sair mais forte da última curva. Eu não acredito que em um garo ringue, naquele momento, foi o push, porque os dois estavam de push, pode ser realmente que ele veio forte e tudo, mas ele também teve uma série da última curva boa, e depois eu poderia ter sido um pouco mais agressivo na minha defesa, eu acredito, com ele. Eu acredito que se eu tivesse forçado um pouquinho mais na freada, ou passado um pouquinho reto, ele ia ter que aliviar e não ia poder contornar por fora. Mas foi assim que aconteceu. No mesmo jeito, a gente acabou em terceiro e somou bons pontos, que a gente está precisando nesse campeonato, porque está sendo bem competitivo, cara, bem competitivo mesmo. Gabriel, você falou no push. O push to pass é uma inovação desse ano. É um botão que você aperta, você ganha cerca de 18 cavalos. Todos ganham esses 18 cavalos? É uma coisa bem equilibrada, bem feita, funciona para todo mundo. Como é que está sendo essa primeira experiência que você tem com o push to pass na sua carreira? Assim, sim. No regulamento não tem escrito exatamente quantos cavalos você ganha, ou está escrito que você ganha uma potência, que teoricamente, é lógico, é igual para todos, teoricamente. Mas não estou querendo dizer que isso é manipulado de jeito nenhum. Acredito que realmente eles colocam para ser a mesma potência, só que acaba que alguns motores estão um pouquinho mais fortes já, e com o acréscimo do push, aquele pouquinho que eles estão na frente, já dá aquela vantagem, entendeu? E eu acabei sofrendo com isso um pouquinho, por conta que algumas vezes eu tive problema de reta no motor, praticamente todas as etapas do ano. Então, quando eu ligava o push, por exemplo, empurri caro, eu não conseguia ter aquele ganho expressivo que, teoricamente, era para ser. Então, foi um pouquinho difícil para a gente lutar nas corridas contra o pessoal. Mas, sim, são cinco push por corrida, é uma estratégia, e a gente, teoricamente, todos temos o mesmo ganho, a gente puxa. E você falou realmente bem da competitividade. Um exemplo disso a gente viu em Zamba. Em Zamba, você largou na primeira corrida, em vigésimo. Foi a única corrida que você não chegou ao fim. Você até estava progredindo. Como é que ia largar nessa parte do pelotão? Ah, foi a primeira corrida do ano que eu não classifiquei, se eu não me engano, ali dentro do top 10. Mas foi bem difícil, porque o pessoal ali estava meio doido, estava meio afobado, eu acho. Eu acabei recebendo um toque, o cara tentou fazer uma ultrapassagem que não fez muito sentido, no banking ali, na curva 3 de Sandvourts, e na hora que ele desceu, ele me bateu com tudo, e quebrou uma pinça da minha roda traseira, e eu tive que parar no boxe. O garoto assumiu o erro e tudo, ele veio falar despedido com o pra mim, mas o pessoal é meio afobado ali, então foi meio difícil. Mas por um, dois décimos, eu deixei de largar muito mais pra frente, muito competitivo mesmo. Esse ano realmente está sendo bem em fogo. As próximas etapas, Spaffer na Cochão e o Red Bull Ring, são as duas primeiras das quatro que faltam. Depois vem Barcelona e Mugello. São circuitos em que as ultrapassagens são um pouco mais fáceis, mas se você não tiver motor, a situação fica muito mais difícil, não, Gabriel? Como é que você está antevendo essas corridas? Sim, agora daqui pra frente, são pistas que a gente vai precisar ter, esse motor pra corrida principalmente, lógico, o Alify também faz muita diferença, mas pra batalhar ali vai ser bem complicado, mas eu acredito que com os esforços que todo mundo está fazendo, a gente mandou agora de novo o motor pra Ureca, eu espero que eles consigam achar uma solução, algum problema, e vamos ver em SPA como vai ser, a gente vai testar no primeiro dia de treinos coletivos, que é todo mundo, mas é na quinta-feira, não são os treinos oficiais FP1 e FP2, a gente vai testar, se vê que está levando muito, a gente vai ter, talvez temos algumas opções, mas primeiro a gente vai ver como realmente está a situação no treino de quinta-feira, e aí a gente vai decidir o que vai fazer pra sexta-feira. É possível trocar de motor ainda? Vocês têm dois motores, cada piloto tem dois motores desde o começo da temporada, né? Você falou, você tem um que é muito melhor do que o outro, apesar de não ser um motor que te satisfaz. Tem possibilidade de trocar pra um terceiro motor, Gabriel? Tem, mas a gente teria que levar uma punição que larga de último. Então, essa é uma das opções que a gente tem pra sexta-feira, mas é lógico que é sempre ruim você ter que largar de último, porque é praticamente uma corrida perdida. Então, são pontos perdidos ao mesmo tempo, então a gente tem que ver o que vai acabar fazendo, mas a punição é bem dura, e tem que tomar muito cuidado pra pista que levar. Se eu tiver que levar essa punição, que eu levo em Spa, que ainda tem chance de recuperar. Mesmo largando de último, 35º, são muitos carros pra ultrapassar pra chegar ali na zona de pontuação, né? É demais. Qual é o seu histórico nessas quatro pistas que faltam? Você tem Spa, Red Bull Ring, Barcelona e Modelo. Qual é o seu histórico lá? São pistas que eu gosto muito. Red Bull Ring foi o meu primeiro pódio na Freca, ano passado. Então, é uma pista que eu gosto muito. Spa é uma pista que eu também amo. Mesmo a gente não andando muito bem lá no passado, é uma pista que eu sempre me divirto muito jogando no simulador e tudo. Modelo é uma pista que foi a primeira vitória nos monopostos, né? Na Fórmula 4. E Barcelona é uma pista que eu também gosto e que eu andei bem no Intertest, que eu estava sempre ali na frente. então, são pistas que eu estou confiante e que eu acredito que a gente possa ter bons resultados. Dedos cruzados, então, Gabriel. Porque é tal história. O que está faltando realmente é resultado. Você está mostrando constância. Nas provas de classificação fica muito claro que velocidade não está lhe faltando. quem sabe que o que lhe falta esses alguns cavalos que lhe faltam chegam já para a corrida de Spa. Nós vamos ficar aqui na torcida, Gabriel. E vamos voltar a falar ainda. Esperamos aí um ótimo resultado para você. E vamos voltar a falar sobre essa sua temporada nessa categoria tão competitiva como está a Fórmula Regional Europeia. Muito obrigado pela sua participação, Gabriel. Obrigado, Lito. Muito obrigado a todos que estão acompanhando. E nos vemos em breve. e eu espero que eu esteja com vários troféus na hora que eu voltar aqui.